Opa, já dei capinha, não é ruim? Tu só quer jogar de desert, né? Toma aí o desert na sua cara, na goela, na boca, tudo ruim é isso. Dei capinha no manel, capinha no manel. Pode jogar, pode jogar, pode jogar. É, eu tô assim, eu tô virar, não virar.